Fala, Nação Seneste! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Eu sou o Gilmaro Júnior e bora, Nação, falar aí sobre a escalação do Cruzeirão de logo mais, certo? Daqui a pouco, Cruzeiro Figueirense nominarão às 21h30min e bora trazer os 11 jogadores que começarão a partida, né? Além de trazer a escalação, vamos trazer aí para vocês também desfalques. Temos desfalques? Bom, eu trouxe um vídeo durante essa semana aí, vocês curtiram bastante sobre essa questão. Vamos trazer aí a lista dos jogadores que estão voltando a estar à disposição e também aonde assistir esse jogão que começa, né? Aí, repito, às 21h30min. Fechado? Antes de eu trazer tudo isso aqui para vocês, eu já peço para você se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, beleza? Se você é bicampeão, se você é Cruzeirense, já se inscreva. Deixa o like também, Nação, porque ajuda bastante aqui nos nossos engajamentos, né? Do conteúdo do canal. E por favor, eu peço também, se possível, compartilhe esse vídeo aqui com vários Cruzeirenses, grupos no WhatsApp, no Facebook, para o nosso canal cada vez mais alcançar mais pessoas. Fechado, Nação? E Nação Celeste, este é mais um vídeo patrocinado por Futebol Team. E é o seguinte, vamos rapidamente aqui entrar no site da Futebol Team para eu mostrar a vocês o quão é fácil você fazer o seu cadastro. Você pode clicar aqui, você já vai fazer o login pelo Facebook, beleza? Beleza, ó, sem demora nenhuma, eu já tenho uma conta, né, através do canal Cruzeiro Nostalgia, mas aqui a gente vai fazer uma conta através do meu nome que é Gilmar Júnior, beleza? Logo de cara você já vai receber aí recompensas e principalmente, hein, clicando no link que está na descrição ou fixado nos comentários, essas recompensas ficam melhor ainda. Logo depois você já consegue escolher a sua aparência. Gente, tem muitas opções, beleza? Eu vou escolher essa daqui. Você também já consegue logo de cara escolher a sua posição. Isso mesmo, eu vou escolher aqui zagueiro central, fechado como o bom zagueiro que sou. E olha, né, você consegue treinar a sua equipe, né, você escolhe o tipo de treino, o que você quer especificamente treinar. Então você consegue melhorar algum aspecto que, de repente, não está muito legal aí durante os jogos. Você tem a possibilidade de abrir aqueles pacotes sensacionais, receber aí vários prêmios. E nação, quanto mais você joga, mais você vai crescendo dentro do mundo do Futebol Team e você vai ganhando, consequentemente, mais autonomia para comandar aí a sua equipe. Mais uma vez um recado maravilhoso aí para vocês da Futebol Team. Agora bora então para esses detalhes, né, sobre o confronto de logo mais nação contra o Figueirense. Primeiramente, a lista de desfalques, tá? Olha só, pessoal, que bênção, né? Eu já havia informado na segunda-feira e repito, o Cruzeiro não tem nenhum jogador no DM, no Departamento Médico. Como isso vai ter aí todos os jogadores à disposição. Menos o Pottker e o Machado, que estão suspensos, né, por conta aí do terceiro cartão amarelo que receberam recentemente o Machado aí no confronto contra o Guarani. E o Pottker não é nem a questão do amarelo, mas sim o vermelho que ele recebeu também contra o Guarani. Então, o Cruzeiro tem esses dois jogadores aí que não estarão à disposição, mas não é por conta de contusão, não. É justamente pelo que eu mencionei e repito, por essa questão aí, né, da suspensão automática. E temos aí vários e vários jogadores na ação que estão voltando a estarem à disposição referente ao confronto também contra a equipe do Guarani. Então, olha só que legal, né? O Cruzeiro tem as voltas do Arthur Kaique, que ficou um bom tempo aí, né, longe de estar à disposição por conta de uma lesão. O Cruzeiro tem a volta do Léo. O Cruzeiro na ação tem a volta do Matheus Pereira. Tem a volta do Rafael por conta de Covid. O Cruzeiro também tem a volta do Marco Antônio. Então, é uma lista bem grande de jogadores que estão aí, né, voltando a estarem à disposição. O Marcelo Moreno, ele estava servindo à seleção da Bolívia, também fica à disposição para esse confronto, inclusive será titular. E um outro jogador também, né, que esse ficará à disposição pela primeira vez é o Sobs, que chegou na semana passada, foi regularizado essa semana e já também estreará como titular. Você verá já já na escalação, tá? E dito aí para vocês os jogadores que estão de fora e também esses jogadores que estão voltando a estar à disposição, vou trazer rapidinho para vocês também a lista de jogadores que estão pendurados. Que se receberem um cartão amarelo nesse confronto, fica fora do próximo. E são três, nação. Três jogadores que estão suspensos. É, suspensos não, desculpa. Três jogadores que estão pendurados. Marcelo Moreno, o Ramon e o Matheus Pereira. Então esses três jogadores, e dois desses serão titulares, se receberem o cartão amarelo durante a partida, ficam de fora, consequentemente, do confronto, né, da 23ª rodada, que é a próxima partida da Raposa na competição. Fechado? Dito tudo isso, bora então para a escalação. Começando, né, obviamente, pelo gol. Fábio, uma vez mais, o nosso goleiro, na meta, cruzeirense. Na lateral direita, Cáceres. Dupla de zaga, Kaká, Manuel. E na lateral esquerda, apesar da volta do Matheus, se mantém o Patrick Bray. A volância continuará contando com o Ramon e Jadson. No meio campo, o Regis centralizado. Do lado direito, o Ayrton. Do lado esquerdo, a estreia do Rafael Sobbs. E lá na frente, na ação, teremos ele, o flecheiro, o Marcelo Moreno, que esperemos muito, né, que no Cruzeiro repita as boas atuações, os gols que vim fazendo pela seleção da Bolívia nas eliminatórias. Fechado, então, esse é o Cruzeiro, que entrará em campo daqui a pouco contra a equipe do Figueires. E aonde eu consigo assistir essa partida, Jumarzinho? Você consegue assistir na ação em duas vertentes diferentes. Pelo Premier, né, todos os jogos da Série B no Premier. E também você consegue assistir, acompanhar esse jogo pelo Sport TV. Só que tem um adendo aí, tá? A transmissão no Sport TV é pra todo o Brasil, menos para Minas Gerais. Beleza? Então a maioria de vocês residem em Minas Gerais, não importa se é BH ou não, vocês só terão a opção do Premier. Beleza? Ou, como já sabem, aqui também no canal Cruzeiro Nostalgia, nós fazemos a transmissão via Itatiai. E você consegue acompanhar aqui também o confronto, né? Sempre com interação de cruzeirenses entre cruzeirenses. Fechado, Nostão? Dito tudo, né, trouxe a escalação, onde assisti desfalque, quem tá voltando, pendurados. Olha, eu fiz uma apanhada aqui pra vocês, né, de tudo que envolverá o confronto daqui a pouco, às 21 horas e 30 minutos, contra o Figueirense. Maravilha, Nostão? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem aí com Deus. Até a próxima. Eu fui. Tchau!